Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta, puxado pelo avanço nos preços dos futuros do minério de ferro na Ásia e também com os investidores analisando o PIB dos Estados Unidos. O dólar também sobe, ainda sob aquele efeito das taxas de juros norte-americanas, que devem permanecer mais altas e por mais tempo. A Vale se destaca positivamente influenciada justamente pelo aumento dos futuros do minério de ferro. Já na ponta negativa da Bolsa, as ações preferenciais da Petrobras caem, puxadas pelo recuo dos preços do petróleo lá fora. Ainda falando dos Estados Unidos, o crescimento do PIB americano no segundo trimestre foi mantido em 2,1%, enquanto o do trimestre passado foi revisado para cima e ficou em 2,2%. A economia americana é puxada por um mercado de trabalho forte que não tem desacelerado mesmo com a política monetária bem restritiva do Fed. A negociação de ações da Evergrande foi suspensa na Bolsa de Hong Kong por causa de uma investigação policial. Veja só, a decisão veio depois da Bloomberg noticiar que o presidente da empresa está sob vigilância policial. Mas um comunicado ao mercado, a incorporadora disse que nenhuma razão foi dada para a interrupção das negociações. Lembrando que o valor combinado das unidades suspensas da Evergrande é de 2,1 bilhões de dólares. Voltando aqui para o Brasil, a queda da taxa Selic traz mudanças para as características de investimento. Para o CIO da Bradesco Asset, o Felipe Biokini, a percepção é de que conforme essa queda se consolida os ativos de maior risco, ganha o espaço entre os investidores. Ele ainda avalia que um ambiente de equilíbrio econômico também favorece os investimentos de renda variável. Vamos ouvir. Mas a gente entende que o processo de queda de juros no Brasil e depois, mais adiante, no mundo, está bastante consolidado. As taxas subiram já muito e a economia começa a dar sinais que esse efeito da taxa de juros vai ser positivo para combater a inflação e, portanto, permitir uma queda de juros mais adiante. E aí, novamente, a expectativa é que os investimentos de renda variável, as ações e títulos de renda fixa de longo prazo, títulos de crédito, de empresas, tendem a se favorecer nesse ambiente de um equilíbrio econômico melhor. A economia vai poder ter um nível de crescimento mais compatível com o nível de inflação e nível de juros mais baixo. Hoje, a gente está vivendo níveis de juros reais muito elevados e, na medida que esses níveis vão chegando para patamares de um equilíbrio mais positivo, a gente tem uma expectativa bastante interessante de recuperação do preço de alguns ativos. Então, os investidores têm que estar atentos para esse momento, sabendo que a volatilidade curto prazo preocupa, mas olhando no horizonte médio prazo, a gente está vivendo um ciclo de início de queda de juros no Brasil e, mais adiante, olhando lá para o ano que vem, vai ver o início de queda de juros também nos países desenvolvidos. Isso, em geral, é bastante positivo para os ativos de risco. O CNN Mercado volta em 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Fica agora com o Brasil Meu Dia. Boa tarde.